No universo de solo leveling, a humanidade acabou sendo colocada no meio de uma guerra antiga entre monarcas e os governantes. E após a aparição das feras mágicas, milhares de hunters surgiram pelo mundo inteiro e então sistemas de classificação de ranking foram criados. Temos poderosos caçadores de rank S no topo do mundo e os caçadores de nível nacional no topo do topo. Que inclusive recentemente trouxemos um vídeo sobre os 5 hunters de nível nacional aqui no canal pra vocês. E tá aqui no card pra quem quiser ver, beleza? Voltando ao tema, já pararam pra imaginar qual é o hunter mais forte de cada país no mundo? E é isso mesmo que iremos ver aqui nesse vídeo, os caçadores mais poderosos de cada país em solo leveling. Lembrando que iremos falar de todos os países que apareceram na obra, quem não apareceu, não apareceu. Mas já logo adianto, tem hunter brasileiro na lista e o cara é absurdo. Sem mais delongas então, sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e bora pro vídeo. Vamos dar início com o Goto Ryuji, o caçador mais forte do Japão. Goto Ryuji é o hunter mais forte que já existiu no Japão, sendo também o guild master da Drawn Sword Guilda, ou seja, o líder da guilda mais forte do Japão também. Já o Goto é um homem de meia-idade, cabelo e barba preta, e quando usava seus poderes, os seus olhos brilhavam em branco puro. Superficialmente, o Goto se apresentava como um indivíduo calmo, controlado e educado, que raramente mostrava sinais de descontrole ou raiva. No entanto, na realidade, ele foi consumido pelo excesso de confiança e tinha um cruel desrespeito pela vida humana, como demonstrado quando deixou hunters coreanos de rank S para morrer em seu próprio benefício, e não demonstrou simpatia nem mesmo pelos membros de sua guilda. Já inclusive, seu orgulho era tão grande que ele se negava facilmente a acreditar que tinha alguém mais poderoso do que ele. O fato que levou ele a ficar em desvantagem várias e várias vezes. Sendo o maior hunter do Japão, Goto foi um dos mais fortes caçadores, sendo comparado várias vezes com os hunters de nível nacional. E ainda assim, apesar de seu status, o Goto não era páreo para Sung e Jiô, e foi completamente superado por Liu Zigeng, o hunter mais forte da China. Goto era capaz de criar rajadas letais de pressão de vento com seus golpes, usando apenas sua força. Bem como tinha uma velocidade aprimorada, capaz de se mover rápido o suficiente para usar a sua mão como uma lâmina e desviar o primeiro ataque do Rei Formiga, quando mesmo de repente o emboscou por trás. Mais um e temos ele, Yuri Orlov, o hunter mais forte da Rússia. Yuri Orlov foi um hunter russo de rank S, especializado em magia de suporte, especialmente em barreiras. Já Orlov era um homem grande e gordo, de meia idade, olhos verdes e cabelo castanho. Sua armadura em combate tinha uma cor verde clara e detalhes marrons. E o Orlov era um indivíduo arrogante e bastante confiante, com um desejo constante por atenção e bebidas. E ele também era muito canalha e explorador, e exigiu um pagamento exorbitante de 10 milhões por dia pelos seus serviços. Sabendo muito bem que o governo japonês não seria capaz de recusá-lo, devido às pesadas perdas durante o ataque da ilha de Jeju. E já quando a quebra da masmorra finalmente ocorreu, o Orlov ativou a sua barreira característica. Mas um enorme gigante emergiu do portão e o partiu em dois, com apenas um golpe de sua espada. O Orlov então tentou de forma desesperada reativar a sua barreira. Mas antes que ele pudesse, um outro gigante apareceu, o atirou para o ar e o engoliu inteiro. E já sendo um mago suporte rank S, o Orlov era excepcionalmente habilidoso e lançava barreiras. Seus poderes também eram potentes, o suficiente para permitir a ele sentir a presença do pai de Sun e de Wo. Embora não fosse capaz de identificar a localização exata dele. E além disso, o Orlov se especializou em defesa e não em ataque. Então ele era um péssimo lutador. O famoso tanque da PT. Próximo temos ele, Liu Zhigeng. Liu Zhigeng é o Hunter mais forte da China e um dos 5 caçadores de nível nacional. Estando no segundo lugar do mundo inteiro. Liu Zhigeng é um jovem forte com olhos amarelos escuros e longos cabelos pretos que ele usava com rabo de cavalo. E ele também é direto nas conversas, como quando disse a um repórter chinês que Sung In Jin-wo estava muito acima dele. E considerou tolos aqueles que não acreditavam nisso. Sendo o segundo Hunter mais forte do mundo, Liu Zhigeng é um monstro de poder, força e habilidades. Liu Zhigeng era conhecido por ter atributos físicos em excelência máxima. Possuindo uma força imensa capaz de colidir e superar os gigantes. E também a sua velocidade que se destacava muito. Sendo capaz de decapitar um gigante antes mesmo que ele pudesse tentar contra-atacar. Quando o monstro percebeu o Hunter, ele já estava morto e nem sabia. Liu Zhigeng ainda tinha outras habilidades incríveis. Como a autoridade do governante, sendo capaz de controlar e mover objetos de via telecinésia também. E ele era capaz de usar uma fortíssima explosão de energia. Podendo disparar radiadas de energia explosivas com o golpe de sua espada. E já esse ataque tem um amplo alcance e é absurdamente poderoso. Pois foi capaz de exterminar facilmente um exército inteiro de formigas. Que voavam em sua direção em instantes. Claro, ele também podia usar a manifestação do corpo espiritual. Mais um e temos o Jonas, o Hunter mais forte do Brasil. Jonas foi o Hunter mais forte do Brasil, estando em sexto lugar no mundo todo. E esse carinha aqui me cobraram muito no vídeo dos 5 Hunters de nível nacional que trouxemos aqui pro canal. Mas rapaziada, o Jonas era absurdo de forte, mas ele não é nível nacional. Apesar de ser a primeira posição após os 5. Mas entendam, os 5 nacionais eram absurdamente superiores a todo o Hunter de Rank S. E isso incluía o Jonas também, beleza? Mesmo ele sendo um hospedeiro de governante também. E já o Jonas era um jovem de pele bronzeada, longos dreadlocks pretos e uma tatuagem preta também. Que ficava no lado superior direito de seu peitoral. Na única foto que temos dele, ele é visto com uma jaqueta roxa e amarela, junto de uma camisa branca simples. Temos bem poucas informações sobre o Jonas. Sabemos apenas que inicialmente, ele foi escalado para participar da Conferência Internacional de Guildas, sendo representante do Brasil. Mas ele acabou desaparecendo misteriosamente pouco antes do evento. Depois de muita procura em segredo, por vários e vários dias, o governo brasileiro acabou confirmando sua morte ao mundo depois de encontrarem seu corpo flutuando em um rio. Depois dele ser morto pelos monarcas, alguns dias antes. Jonas era um dos escolhidos pelos governantes. Ou seja, era tranquilamente muito superior à maioria dos Hunters de nível S. Não é à toa que ele era Rank 6 no mundo inteiro. Ficando somente atrás apenas dos 5 de nível nacional. Infelizmente, seus poderes são desconhecidos, afinal sua luta contra os monarcas aconteceu em off. Mas ele tinha a autoridade do governante sendo capaz de mover objetos via telecinésia. E também podia usar a manifestação do corpo espiritual. Próximo temos ele, Lenart Nerman, o Hunter mais forte da Alemanha. Lenart Nerman é o Hunter mais forte da Alemanha, estando em 12º lugar no mundo todo. Lenart é um homem jovem que gostava de se cuidar, tendo olhos azuis e cabelos loiros. E ele é tranquilamente o Hunter mais forte da Alemanha, mas ainda assim não se gabava por isso. Não tendo atitudes arrogantes e sendo sempre educado e paciente. Não é à toa que quando percebeu que a humanidade estava sob a ameaça dos monarcas, a primeira coisa que Lenart fez foi pedir proteção a suma de O a seu país. Lenart era outro que muitos acreditavam que poderia chegar ao status de Hunter de nível nacional. E já que até mesmo, entre os Hunters de nível S, ele era bem mais forte. E ele foi capaz de sentir a presença do gigantesco exército das sombras escondido dentro da sombra de Sungai Jiwo. Coisa que todos os outros Hunters de nível S não conseguiram, mesmo tendo nomes como Goto Ryuji. Suas capacidades físicas eram absurdas e ele tinha uma habilidade chamada de carga. Aonde conseguia manifestar um par de manoplas transparentes de cor azul em volta de seus braços. E assim disparar poderosas rajaras de energia em seus alvos. Próximo temos ele, Siddhartha Bakichan. Siddhartha é o Hunter mais forte da Índia e um dos cinco caçadores de nível nacional, estando no quarto lugar no mundo. De todos os Hunters de nível nacional, esse é o único que praticamente não temos informações. Diferente dos outros que sabemos muitas coisas. Siddhartha era forte o suficiente para acabar com toda a Índia caso quisesse. E a sua força era absolutamente incrível e capaz de confrontar nações caso fosse de seu interesse. Sabemos apenas que seus níveis físicos eram incríveis e ele tinha habilidades como autoridade do governante, sendo capaz de controlar e mover objetos via telesnésia. E também podia usar a manifestação do corpo espiritual para se transformar e ficar incrivelmente mais poderoso. Mais um e temos o Jameus, o Hunter mais forte do Canadá. Jameus foi o Hunter mais forte do Canadá, estando em 17º lugar no mundo. E ele é um homem grande e musculoso, tendo olhos e cabelos castanhos. E já em combate vimos ele usando uma armadura cinza e uma capa branca. Além de empunhar um enorme escudo cinza e uma grande lança. E eu já logo falo, guerreiro que usa a capa não dá desculpa. E já o Jeyera, bem parecido com Goto Ryuji, tendo um comportamento muito arrogante e era confiante até demais em suas habilidades. E ele também não tinha um senso de respeito por ninguém, seu juramento sobre as pessoas era muito podre. E já que ele desconsiderou abertamente o aviso de Sumi Jiuô sobre a invasão de Antares. E até mesmo insultou por tentar alertar o público sobre isso. Na sua cabeça, somente sua força seria o suficiente para salvar todo o país. E cá entre nós não foi. Vários dias depois, o Jey estava presente quando Antares, o monarca mais forte, emergiu do portal. E perguntou aos humanos a localização de seu rei. Como não tinha ideia de que Antares estava procurando por Sumi Jiuô. O Jey de forma arrogante afirmou ser o rei que se preparou para lutar. No entanto, antes mesmo que ele pudesse atacar, o Antares o queimou sem esforço até virar cinzas com seu ataque de sopro. Próximo temos ele, o Thomas André. Thomas André é o hunter mais forte da América e um dos cinco caçadores de nível nacional, ocupando o primeiro lugar no mundo. Ou seja, sendo o mais forte de todos. Thomas é um homem enorme e musculoso, com longos cabelos loiros, olhos vermelhos, um sorriso constante, cavanhaque loiro e tatuagens pretas. E ao usar os seus poderes, ou quando irritado, seus olhos brilhavam em amarelo e padrões dourados em formas de veias, apareciam por todo o seu corpo. E já o Thomas é um indivíduo orgulhoso e agressivo, com um forte senso de camaradagem e amizade. Thomas também tem pouca tolerância com insubordinação e desrespeito, como demonstrado quando ameaçou Dong Zu por tentar discutir com ele. E ficou irritado quando Sung Ji-wo se recusou a poupar Dong Zu. No entanto, apesar de seu orgulho Thomas, era muito honrado na derrota e já que não demonstrou má vontade para Sung Ji-wo, depois que esse quase o matou durante a batalha nos Estados Unidos. Thomas era filho de uma família pobre de imigrantes europeus e passou a infância cercado de inimigos. Para sobreviver, em um ambiente tão hostil, ele se tornou um lutador e provou repetidamente seu talento natural para a dominação através de uma série interminável de lutas, com aqueles estúpidos o suficiente para se opor em Aile. E já anos mais tarde, quando a humanidade soube da existência de feras mágicas, Thomas aproveitou a oportunidade para se tornar um real rei e eventualmente se tornou um dos hunters mais fortes do mundo inteiro. Sendo um caçador de nível nacional, o Thomas tinha força suficiente para acabar com o país inteiro e seu imenso poder rendeu a ele um grande medo e respeito de seus colegas Rank S também do governo americano. E já ele possui uma gama de habilidades incríveis, tendo uma força imensa capaz de derrubar edifícios inteiros apenas com a pressão do vento gerada pelos seus ataques. Sua resistência era completamente descomunal, onde o Thomas era capaz de suportar uma quantidade ridícula de dano, mesmo de oponentes muito mais fortes do que ele, tudo isso sem diminuir seu ritmo de batalha. Sua velocidade era capaz de acompanhar o monarca das presas, Hakam, por diversas vezes, mesmo que atributos físicos fossem o forte do lobisomem branco. E já ele tinha uma habilidade chamada de reforço, que permitia ao Thomas aumentar drasticamente seu poder de ataque e defesa, cobrando ele dos pés à cabeça com uma incrível armadura dourada. Também podia usar o Capitura, que é a habilidade de puxar objetos telesteticamente para si. E o próprio Sung Jiu afirmou que tendo o reforço ativado, essa técnica do Thomas parecia com um buraco negro em potência. E o hunter mais forte da América ainda tinha a habilidade de manifestação do corpo espiritual. Para finalizarmos, temos o Sung Jiu-Hwan, o hunter mais forte da Coreia. E antes de tudo, fica até o final, porque lá a gente explica o porquê citamos o Sung Jiu-Hwan como o hunter mais forte da Coreia, beleza? Sung Jiu-Hwan é um hunter coreano de nível Rank S, sendo também o pai de Sung Jiu-Oh e Jin-Na. Foi explicado que Sung Jiu-Hwan trabalhou com um bombeiro, e durante essa época, ele se apaixonou por uma mulher chamada de Park Geong-Hee. E eles acabaram se casando e tiveram dois filhos, o Jin-Oh e a Jin-Na. Já após vários anos, quando a humanidade soube da existência de feras mágicas, o Sung Jiu-Hwan decidiu deixar os bombeiros e começou a trabalhar como caçador. Eventualmente se tornando um dos primeiros hunters de Rank S de toda a Coreia. Porém, devido ao fato do sistema de classificação ainda não existir na época, ele nunca foi reconhecido pelo público pela sua força. Já 10 anos antes dos eventos da história principal, tudo deu errado quando Sung Jiu-Hwan ficou preso dentro de uma masmorra durante uma invasão. Deixando sua família presumindo que ele estava morto e sua esposa criando os filhos sozinha. E isso realmente teria acontecido principalmente pela fome. Porém, Sung Jiu-Hwan foi encontrado pelos governantes, que fizeram dele um de seus sete hospedeiros e lhe deram a missão para matar o novo monarca das sombras que logo iria aparecer. E com a ironia do Jin-Na acabou sendo seu próprio filho. Como não tinha como escapar de volta para casa, Sung Jiu-Hwan não teve escolha a não ser aceitar as suas exigências. Tendo um fragmento da luz mais brilhante, Sung Jiu-Hwan era extraordinariamente poderoso. Tendo força física, velocidade e resistência a níveis descomunais. Sua força era capaz de dominar Dong Zu sem esforço nenhum. Sua velocidade era ágil, o suficiente para escapar de golpes do monarca gélido e monarca das presas ao mesmo tempo. E ele tinha habilidade de fortividade conseguindo se camuflar em todo tipo de ambiente. Essencialmente tornando-se fisicamente e magicamente invisível. E além disso, ele tinha capacidade de manifestação do corpo espiritual. Lembrando rapidamente, rapaziada, que especialmente na Coreia é mais difícil escolher um Rank S mais poderoso. Afinal, a história se passa na Coreia. Então temos bem mais Hunters de Rank S nesse país. De forma tranquila, o Hunter mais forte da Coreia é o Sung Jiu-Hwan. Mas não vamos citá-lo aqui nesse vídeo. E já que sua força transcendeu o tanto que é até injusto colocá-lo aqui. Dessa forma, vamos dar espaço a outros Hunters para ficar mais legal, beleza? E já como menção honrosa aqui também, vale citar outros Hunters como Go-Gun Ye. Que é o presidente da Associação de Hunters. E que também tinha um fragmento da luz mais brilhante. Também temos a Sha-He-Hin, que é a mulher de Sung Jiu-Hwan, que é a insana de poderosa. E outros nomes como Chui-Gwen-Hin, Yuba-Eki e Yon-Ho. E é isso, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição. Segue a gente lá e dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado. Vocês são os melhores e valeu! Tchau, tchau. Tchau.